Eu acho que não, eu acho que não, não há nada de um coração Eu acho que não, não há nada de um que morar, não caia a atenção Olha a gente, meu cachorro, que não me louvar, que a vida te ama, o que eu sempre amei Deixei meu cavalo de louro e torrão, canso em torno e meu velho de mão Eu acho que não, cidade não é o cliente, tá aqui, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Estadar e da família, não dá um pior Trabalho histórias, amigos, pra quê? Saudade da minha antiga, minha alma Vivo esse ano, vindo lá pra viver Eu acho que não, cidade não é o cliente, tá aqui, não Eu acho que não é o cliente, tá aqui, não é o cliente, tá aqui